Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui em Itapuá, mostrando a situação das ruas de Itapuá quando chove. Essa aqui é a rua Cardeais, que fica aqui no bairro São José. Para você ter uma ideia, como fica logo após uma chuva, fica intransitável. Veja só a quantidade de água empoçada, não tem nenhum calçamento, só você dar uma verificada aqui, até o fim da rua, lá onde tem aquela outra casa azul, lá na frente, não tem um único calçamento, não tem escoamento da água, não tem fluviais, então fica esse alagamento aqui na rua. É uma pouca vergonha, a administração pública deixa a desejar quando se trata de benfeitoria na cidade. Uma questão de mobilidade, veja bem, se não tem calçamento, é esse tipo assim. Imagina só como se faz aqui numa situação dessa para um cadeirante ou uma pessoa com algum tipo de deficiência transitar numa rua dessa, só para você ter uma ideia. Então, vamos estar mostrando todos os dias aqui, às 9 horas da manhã, a situação das ruas aqui em Itapuá, Santa Catarina. Essa aqui é a rua Cardeais, no bairro São José. Um abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Até amanhã, às 9 da manhã de novo. Um abraço e até lá.